Talvez estejam me acompanhando, talvez algumas pessoas através do governo Bolsonaro, etc. Quando eu me posicionei em relação à presidenta Dilma, em momento algum eu me posicionei em relação ao PT. Eu me posicionei em relação à democracia. Eu entendi que a democracia estava sofrendo um ataque ali por setores que não estavam conseguindo ganhar as eleições nas urnas e aproveitaram, obviamente, os equívocos que foram cometidos no governo da Dilma e travaram o Congresso Nacional através do Eduardo Cunha. Fazendo o movimento que o Centrão faz, fez ou praticamente atua de forma fisiológica em todos os governos. E aí acabou gerando todo esse problema que a gente viu. Então, assim, eu fui muito associado ao PT, ao petismo, etc. E ainda assim eu falei, bom, eu acredito que não vale a pena silenciar num momento tão importante. E naquela época eu já estava sendo muito atacado, muito, muito, muito atacado. E eu estou escrevendo um livro, inclusive, junto com o jornalista Bruno Levson, que é um jornalista que fez a biografia do Marcelo Iuca e também do Gabeira e de outras pessoas que são pessoas consideradas relevantes. E a gente conta um pouco dessa história que começa lá em 2014, quando eu me posiciono contra o impeachment. E a partir dali, como eu era um dos poucos artistas, porque a classe artística não se levantou nesse período. Ela ficou recuada. E eu me lembro que estava eu, a Letícia Sabatella, o Flávio Renegado e mais alguns atores ou atrizes e artistas se posicionando praticamente sozinhos e a gente se tornou um alvo muito fácil de fake news, né? Coisas relacionadas à questão da Lei Rouanet e insinuações de todos os tipos que a gente ganhava dinheiro para defender o PT, etc, etc. E isso foi me criando, sem dúvida nenhuma, problemas muito graves, porque eu comecei a sofrer boicotes dentro do meu trabalho. Eu sou um artista, então trabalho com contratantes que começaram a boicotar, porque as milícias digitais que agora são reconhecidas, naquela época, em 2014, já eram organizadas, então entravam nos sites, nas páginas dos contratantes, quando tinha um show meu ou do Detonautas, iam lá atacar, ameaçar o contratante, dizer que iam quebrar a casa toda, que iam invadir, que iam fazer um monte de coisa. E assustava a pessoa que estava contratando, até porque naquela época as pessoas ainda não estavam acostumadas com esse modelo, com esse molde das milícias digitais. E eu alertei isso na época, alertei a classe artística na época, fiz reuniões, tentei avisar a galera, isso a gente tem que se juntar para poder levantar esse assunto, porque isso é muito grave. Então, as consequências foram muito graves. Desde a impossibilidade de fazer shows, porque a censura também vem através da censura financeira, as pessoas vão te... Vendo que você tem um grande alcance, o meu alcance no Facebook naquela época era maior do que o alcance da Folha, do Globo e de outros jornais, eu tenho isso pintado, o El País fez um gráfico, uma vez mostrando a influência que eu tinha dentro das redes naquele período, e isso obviamente trouxe ameaças de todos os tipos, ameaças de morte, perseguições, etc., até que num dado momento eu fui chamado, isso eu conto no livro, documentado, pelo Ministério dos Direitos Humanos, que eu nem sabia que existia esse programa de proteção ao ativista, que foi um programa que incluiu, por exemplo, a Dorothy e o Chico Mendes, por exemplo, e eu fui... identificaram que existia um risco real, e eu fui incluído dentro de um programa onde qualquer lugar que eu ia para o Brasil, um delegado local era notificado para que ele ficasse responsável pela minha integridade física, para você ter uma ideia do que estava acontecendo na minha vida nesse momento, na minha, da minha família e da banda. Então, assim, é uma coisa muito pesada, eu nunca falei disso publicamente, estou escrevendo um livro para poder contar, porque eu quero documentar isso e mostrar para as pessoas o que aconteceu, mas eu acho que depois que a roda girou, e a gente está chegando agora em 2021 com esse resultado trágico, horroroso do que a gente está vivendo no Brasil, agora as pessoas olham para mim e falam, ah, tipo, de alguma maneira, o que o Chico estava falando naquela época e algumas outras pessoas estavam falando, realmente se concretizou. E aí Obrigado.